Antes só do que acompanhado de um vírus pegajoso e letal. Assim vivem milhões de pessoas vítimas do isolamento imposto pela pandemia. Dona Ana é uma delas. Vive sozinha na Vila União, em Goiânia. Para contornar a solidão, ela faz tudo o que é possível em casa. Tenho 77 anos, estou aqui preparando meu almoço. Eu tenho dois filhos, os dois casados, moram cada um nas suas casas, para lá. O almoço à mesa também é solitário. Eu gosto de comer alimentos saudáveis. Ela não fez imagens, mas disse que adora ginástica com as amigas. De longe. Eu participo de um grupo da terceira idade, lá no SESC, e sempre a gente faz atividades físicas aqui em casa, mesmo online. E ainda sobra tempo para tecer capas e almofada, tipo casinha de abelha. Essa aqui, aquela eu já terminei, essa aqui tem andamento, estou fazendo. E é isso. Segundo a psicologia, Dona Ana está coberta de razão. Ficar à toa não dá. É muito importante que as pessoas que estão passando por esse isolamento social sozinhas, tenham ações que ajudem a ter uma rotina mais saudável e mais leve. Não tenha uma rotina com grandes cobranças. É o momento da gente se cuidar e se acolher. Então procure identificar no seu dia a dia o que está dentro da sua possibilidade e o que não está. Cerca de 12 milhões de pessoas já viviam sozinhas no Brasil antes da pandemia por vontade própria, para ter mais liberdade, segundo uma pesquisa. O problema é que ser livre não adianta agora, quando não é prudente e às vezes é até proibido, sair de casa, viajar, gastar dinheiro em festas e restaurantes. Sozinho, mas preso, pode ser uma tortura. Antigamente vivia com a galera, com amigos, nos divertindo, praticando atividade física no coletivo e agora grande parte das minhas atividades são individuais. Paulo Henrique é fotógrafo de moda e teve de se reinventar, atender os clientes só pela internet. Graças a um online, ao digital, a gente consegue produzir conteúdo para logistas e para marcas, porque sou fotógrafo de moda, e assim atingir as pessoas que não conseguem se locomover ou se deslocar por causa dessa pandemia. Algumas pessoas estão usando essa quarentena para produzir arte, para pintar, algumas gostam de escrever diários, outras colocam músicas para dançar na sala. Enfim, procure aquilo que vai fazer sentido para você e que vai te ajudar no seu dia a dia a passar por ele. Em casa também é sempre possível ler um livro, navegar na internet ou assistir um filme na TV. Um privilégio que, em excesso, pode ser muito enjoativo. Então, voltamos para a lição antitédio da dona Ana. Além do que já mostramos, ela ainda aprendeu a cuidar de plantas, num espacinho de nada que sobrou entre a casa e o muro. Eu tenho planta de remédio, tenho guiné, eu tenho bálsamo, tenho a erva-cidreira de folha, babosa. Isso tudo me envolve o tempo, a hortelã, essa aqui é a mirra, a planta de Jesus. Tenho meus beijos que eu amo, cada um mais lindo do que o outro. Tenho a erva-cidreira de capim, beijo vermelho. Tudo é que eu me envolvo nessa pandemia, que a gente não tem o que fazer, cuida das plantinhas.